O Pepe, Vitória, você está querendo me dizer que o Pepe descobriu a senha do computador? Por favor, não me faça me arrepender de ter te trazido até aqui. Me fala a verdade. A verdade. Eu não vou brigar com você, mas me fala realmente a verdade. Eu estou falando a verdade, doutor. Agora, se o senhor não acredita, eu não posso dizer nada. Foi o Pepe. Vitória. Não, Ricardo. Calma, deixa a Vitória explicar direito. Por favor, fala, Vitória, fala. Eu estava caçando um jeito de achar a senha lá na computadora e eu não estou dizendo que eu estou certa. Eu sei que eu estou errada, eu sei que o senhor tinha falado para não mexer em nada, eu sei. Só que eu queria tanto descobrir e eu vi a agonia do senhor lá procurando. Vitória, tudo bem, você queria ajudar. Tudo bem. Não, o que mais? Conta. E aí que eu... Que eu rezei para o Daniel, quer dizer, para o espírito do Daniel. É porque eu acredito que a pessoa morre, mas o espírito continua vivo. Não sei, pode ser bobagem da minha cabeça, só que eu acredito nisso. Não, não é bobagem, não. Não é bobagem, não. Eu também acredito e me faz muito bem. Hein? E o Pepe? Ah, o Pepe também, não sei. Parecia que o Pepe via o Daniel. Ele começava a latir, abanar o rabo assim do nada. Até fico arrepiada de lembrar. O Pepe late. Ele abana o rabo, sim. Mas não tem capacidade para descobrir uma senha de um computador. E aí o Pepe estava do meu lado. De repente, ele veio até aqui à mesa do senhor e pegou esse livro aqui. Pepe, o que é isso? Vem cá, vem cá. O que é isso? Vem cá. Que livro é esse, Pepe? Aí eu juntei dois mais dois. Aí eu pensei também. E se a senha for cassiano? Porque ele já tinha falado desse nome para mim. Eu falei para o senhor, a primeira vez que eu vim aqui, que o Daniel tinha comentado isso. E eu falei, estou no hospital também. Aí eu tentei. Sim, deu certo. Viu só? Faz todo sentido do mundo. Parabéns pela sacada, Vitória. Obrigada, doutor. Se o senhor não acredita, assim, eu não posso dizer nada. Porque foi assim que aconteceu. Não, mas o Vitória sabe que ele é diferente de nós dois. Ele não acredita que o espírito continua vivendo, entendeu? E nem que os animais possam vê-lo. Ai, que triste, doutor. Porque imagina se o Daniel está pertinho de você e o senhor não acredita. Vitória, olha, eu não vou insistir com você. Até porque você me deu uma alegria muito grande. Eu pude, naquele computador, ver coisas do meu filho que eu não imaginava, eu não conhecia. Eu não conhecia o meu filho. E não vou ter outra chance. Eu sei dar uma dó danada do senhor. Viu? Mas eu acredito que na vida a gente sofre, sofre, mas tem porquê, né? Não sei. Só gente que é burro que não consegue ver isso antes, né? Eu não queria chamar o doutor de burro, eu não queria. Foi só porque... Ah, mas sou uma outra, sou uma outra, sou uma outra de... Desculpa, doutor, é porque eu saio falando de um negócio. Desculpa. É melhor eu ir embora, né? Espera, doutor. O que mania você tem de estar sempre escapando? Eu queria pedir a você que volte a trabalhar em minha casa. Você aceita seu emprego de volta? Olha... Antônia me falou que você não tem pra onde ir, que você ainda não teve tempo de procurar outro emprego. Volte a trabalhar aqui. Eu estou realmente oferecendo a você o seu emprego de volta. Você aceita? Eu quero lhe pedir desculpas pelo modo grosseiro como eu falei com você. Quero realmente que você volte a trabalhar em minha casa. Você aceita? Desculpa também, doutor, e... Eu aceito, sim, até porque eu estou morrendo de fome, estou louca para tomar um banho, né? Eu não estou ouvindo nada. E você? Eu também não, né? Com você falando no meu ouvido. Coisa retira. A futura mãe da criança, a futura vó do lado de fora. Vicente, me paga. Como é que essa menina descobriu a senha do Daniel? E por que o tio Ricardo não me falou? Ricardo é um homem muito controlador. Mas isso vai mudar. Vai se transformar num carneirinho. Um carneirinho. Posque. A gente vai tirar tudo. Excelente. Muito bom. Eu mato. Ah, eu esgano essa criatura. Viu? Viu o narizinho em pé? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo, mãe?